Eu já mostrei na Polícia Federal. Ah, sim, claro. Mas eu também gostaria de vê-lo. Pois não. Era isso que você queria ver? Não, não, eu estava falando... É melhor permanecer onde está. É inútil, Chamois. Você cometeu o erro de se disfarçar com essa mini saia. E assim dá para ver perfeitamente a sua cicatriz na batata da perna. Além do mais, todas as saídas estão bloqueadas. Isso eu já sei. Mas agora aqui sou eu quem dá as ordens. Vire as costas. Tem um homem desmaiado na sala VIP. Na sala o quê? Na sala de passageiros especiais. Ali à esquerda. Obrigado. Por nada. Mas o que foi? O que aconteceu, Delamado? Cadê a mulher? Onde está ela? Mas que mulher? Onde está a mulher? Mas que mulher? Poxa, Mois. Sim. E cometeu a besteira de se disfarçar com uma mini saia. Mas por que a perna dele é feia? O que eu estou querendo dizer... É que ele deixou aparecer a cicatriz que ele tem na batata da perna. Ah, cicatriz em forma de coração? Sim, é isso mesmo. Pelo que o senhor está falando... Deve ser a mesma mulher que me mandou vir para cá... Dizendo que o senhor estava desmaiado. Eu acho que... Espera, espera, espera. Por um acaso, você estava perto do banheiro feminino? Mais ou menos. Por quê? Com certeza ele fez isso para tirar você de lá. Não é a primeira vez que o Chamois usa o banheiro para trocar de...